Música Então a gente vai devagarinho aqui, ó Amaranho e Tocional Olha família, deixa eu mostrar pra vocês o que eu achei aqui Esse carrinho tá a partir de quanto, guerreiro? Segunda linha de 25, essa primeira linha é de 40 Aí vai subindo pela escala Eita família, olha aqui, ó Então tá aqui, ó Você que gosta de colecionar Olha aqui, ó Essa aqui é a segunda linha, né? De 25 Olha essa Kombi família, que coisa linda, ó Show de bola Mas rapaz, muito bonito Então família Aqui novidade Eu não tinha encontrado ainda essa barraquinha de carrinhos Muito bom mesmo Essa é a primeira e segunda linha Segunda linha 25, olha Muito show família Olha aí na imagem, que coisa linda Mostrando pra vocês aqui, ó Tem moto também E pra quem gosta de colecionar Show de bola Esses daqui já são mais caros, tá família? Ó Esses daqui já são mais caros, ó A porta se abre e tudo, ó A porta se abre Olha aqui, ó A portinha aqui, ó Se abre Tem carro de bombeiro Muito top, família Olha esses daqui, ó Rapaz Então família Se inscreve no canal Deixa teu like Deixa aí, família Qual foi o carrinho Que te chamou mais a atenção Vou passar aqui devagarinho Pra vocês verem Tá? Ó 170 Tem ali os de 80 Isso é pra colecionador, família Ó Tem esses Olha isso daqui, família Olha o detalhe desse carro Olha o detalhe desse carrinho Só pra vocês verem Muito show Muito top Eu vou até a família editar e jogar Livre Esse vídeo Olha ali Tem também Aquela parte ali De trator Ó Caminhão truque Muito show, família Deixa aí nos comentários O que é que vocês acharam aí O que é que vocês acharam Olha os carambeques, família Olha o detalhe desses bichos Olha o detalhe dele Muito show Muito show mesmo Olha aquele Caminhão Tem número pra contato, cartão Aí aqui tem de 170, né Vai depender do varia, né Então o cara que coleciona carrinho Tá aí, ó, família Fernando e Sônia Brinquedos Carros de coleção Tá aí, ó Chama no zap, tá, família? Muito show Atrás do cartão Tem um programa Toda terça-feira De sete e meia Se você participar é bom Então quer dizer que vocês fazem É um podcast Não, é o meu genro É o seu genro, é? Então, família Tá aqui, ó Deixa eu divulgar aqui, ó Tem aqui, ó O podcast Olha aqui, ó Tá aqui Entra lá Toda Que dia? Toda terça-feira Toda terça-feira É da noite Aí é aqui, né Esse podcast em Renhados, né É, Renhados É? Penhados, né Emprenhados Emprenhados Ah, tá Entendi Podcast em Emprenhados Entendi Então tá aqui Entra lá no YouTube É YouTube, né Pode levar Pronto Então, família Muito show Por isso que eu demorei aqui Chamou muita atenção Show de bola Então vai lá Dá uma moral lá No podcast Emprenhado, tá Dá uma moral, família Se inscreve lá Pra vocês Que ele tava falando Que ele faz Entrevista Com cantor Com doutor Show de bola E o cara Aprende coisa, né Show de bola Qual é seu nome? Carrinho Desabençoe Fernando dos Carrinho Esse é colecionador Valeu, Fernando Desabençoe Então é isso aí, família Chama papai Que é sucesso Vem-se embora Fazer sucesso, papai Na feira de Caruaru Quer fazer sucesso Vem-se embora Se não quer Fica por aí Sem gastar dinheiro Sem investir Então, família É isso aí Vamos-se embora Por aqui devagarinho Deixa eu ver aqui Se eu acho um amigo meu Que ele tem uma mercadoria Muito boa, família Acho que é isso Deixa eu ver por aqui E eu estou procurando ele Família Ele tem uma mercadoria boa Acho que eu achei aqui Cadê? Deixa eu ver se é aqui Achei Ele aqui, ó Esse aqui tem mercadoria Pra poeira tampar Kit da Kelvin Cry Quanto? R$28,00 Não atacar, né Pronto É pra poeira tampar, meu filho Kit da Lacoste também R$28,00 Vem três, né Três cueca Olha aqui, ó Olha aí, ó Meu filho É porque família Aqui no Paraguai É meio complicado De você achar As coisas Que não tem número de rua Se tivesse Agenida, né Aí a pessoa fica De noteado Aqui, ó Primeira linha, tá família Aqui, ó Malha mercelizada Isso aqui é fio o quê? Fio 40 Fio 40 Fio 40, tá família? Fio 40 Coisa boa, viu? Olha aqui, ó Olha isso aqui Tá de quanto moletom? R$22,00 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 Então tá aí, família Vem se embora Em 30 vezes Em 12 vezes No cartão Tu passa do jeito Que tu quiser Número pra contar Até qual? R$95,67 R$11,70 R$95,67 R$11,70 Fala aqui com Luca Luca Multimarca Luca Multimarca, meu filho Pega Luca Multimarca Tem ali aqueles casacos Que tá de quanto? R$65,00 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 E as camisas R$15,00 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 Fio 40,00 Fio 40, tá família? Fio 40 Então tá aí, ó Vem se embora pra Lucas Multimarca Chama que é sucesso Valeu, Luca Tamo junto Vídeos, abençoe Tamo junto Deixa eu vir por aqui, família Devagarinho aqui Tem aqui também, ó Controle remoto Tua vida tá descontrolada Vem se embora, meu filho Compre um controle desse aqui E controla a tua vida Tá aí, ó Então tem todo tipo de controle aqui Pra você comprar no atacado, tá? Você que tem loja de utilidade Tem número pra contato, guerreiro? Cartãozinho Vou mostrar aqui, ó Esse é o rei dos controles, meu filho Aqui, ó Chama Tá com a vida descontrolada Só é ligar pra ele aí, ó Meu filho Compra aí no atacado Chama que é sucesso Neto controle Pronto Chama Neto controle Que ele tem Valeu, guerreiro Tamo junto Aí, ó Família Controle com força É controle pra poeira tampar Então, família Quero agradecer o carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixado teu likezão Família, lembrando Que a gente vai mudar um pouco aí A configuração vai ficar melhor Os vídeos, a apresentação A gente tá aí planejando aí Fazer uns vídeos de alta qualidade Chama, vai Tu vai fazer duas propagandas hoje Hoje é duas Vai, chama Que é sucesso Aqui, pessoal Quer comprar rádio no atacado Sim No final de ano agora Pra tu fazer aquele emprego assim bom É aqui, ó As galegas do rádio Pronto Será que tem Tem rádio de todos os sabores Tem rádio de quê? De todos os sabores De todos os sabores Pra todos os gostos Pra todos os gostos Os antigão Os antigos Eu gosto dos antigos Tu gosta dos vitor, né? Cento e trinta Cento e trinta no atacado Cento e trinta, Miguel Mas se você chegar aqui Sim É... Deu uma choradazinha Tem que chorar Ela se escondeu Ela é vergonhosa As galegas desenrola aqui As galegas desenrola Galega do rádio, meu filho Nossa galeginha favorita é Dilma Ela é a favorita, é? É Sim, cadê a outra? Tá ali escondida Ela é a nossa Ela é a nossa Ela é a nossa É velha É a nossa Nossa, está aqui E a velhinha Olha ela ali, ó É as galegas do rádio As galegas Top Se você não vir comprar Pelo menos você vem olhar pra elas Pronto Ganha de todo jeito Cadê o número, Renato? Cadê? Esse, Renato O cartãozinho, minha gente Sim, vai, chama As galegas do rádio Falar com o Etienne 9 É 819 9101 3247 Chama que é sucesso Chama que é sucesso Vem se bora Agora vamos pra lá Vamos pra lá Bora, vamos simbora Se vocês quiserem, pessoal Também, ó Sim Acessório Acessório Renato hoje Tá botando Vai, sai Eu tô botando pra torar Vai, chama Corra não, minha filha Corra não Quanto é aqui? Quanto é aqui? Esqueleto Esqueleto 70 reais em jogo Atacado em varejo Chama que é sucesso, papai Ó, deixa teu carro cheiroso Isso aqui eu tenho meu Éita É porque vocês não conseguem sentir Mas é a coisa mais gostosa Então é isso aí, família Renato é testado A gente vai mostrar agora O que ele tem de promoção aqui Na loja de ferramenta Família Muita coisa boa Muita coisa boa Renato aqui é pra poeira tampar É pra poeira tampar O movimento tá grande Mas ele vai mostrar aqui Um pouquinho aqui Vamos começar por aqui Como sempre O cargo chefe da gente É a Cinta A Cinta De amarrar carro Chama, papai Mas por que tu mostra tanto? É porque hoje em dia As legislações brasileiras Não permitem que a gente amarre Mais carro Acabou Se esse negócio concorda É pra você evitar multa Você pede de surpresa A gente tá vendendo sim A gente vendendo muito bem Essa aqui Essa aqui fica a partir de 38,15 38,15 Atacada 5 metros 5 metros 5 metros 38,15 38,15 48,90 9 metros Chama aí meu filho O príncipe Daí ferramenta É pra poeira tampar Chave É um negócio essencial Que você tem que ter no seu carro Chave quebrou Se desmantelou Olha Eu já fiquei Em BL Por causa de Um danado Com capricho beta E não danada dessa Eita Ficasse no prego Renato É horrível Ficasse no prego mesmo Oxi É horrível E aí Pro cara parar Ninguém para não Para Não é difícil Pensa que Infelizmente O cara não para não O cara passa de dentro Deixa o bichinho sofrer lá Deixa ele sofrer Aí você vai penando Vai penando 31,90 31,90 Na tacada aqui Meu bichama Tu tá na tua loja aí Tu venda 49,90 Eita Mais de lucro boa Mais de lucro boa Olha aqui pessoal Não é me engalabando não Mas aqui Nossos filhos Aqui já tá tudo saindo Olha ali ó família Deixa eu mostrar aí ó Graças a Deus Muitos pedidos aí ó É pra poeira tampar Cola Cola Chama Chama papai Que é sucesso Aqui é assim meu filho O movimento é grande Então uma caixa vem com quantos Renato? Uma caixa vem com 12 12 Uma caixa fica 38,80 38,80 a caixa Boa viu gente Não é aquelas colas É a mesma corredora da TecBone A mesma coisa Muda nada Muda nada É pra poeira tampar Deixa eu ver aqui Renato extensão aí Dois anos de O que? Dois anos de validade Dois anos de validade Ô Renato Aquelas extensão ali em cima Tá de quanto? Aquela que tem um bocado Ali de entrada Essa é boa pra computador Né? Pra quem tem Olha aí ó Chama Chama papai Que é sucesso Pra evitar 52 Sim Pra evitar Que tu usa eletrodomésticos Que tu transmissão Sim Computador Tu usa isso aqui Isso é um filtro de linha Filtro de linha Se der uma descarga alta Na sua casa Ele tem um fuzil aqui Que impede de queimar Suas eletrodomésticas Muito bom Consequentemente Com várias chamadas Tá vendo? Um metro e meio Um metro e meio Esse é a primeira linha tua Dezenove e noventa Pra atacar Dezenove? O sol a gente tá ganhando a quarenta É pra poeira tampar É pra cair tudo aqui É pra arrebentar O homem tá batendo com força Na concorrência Então a gente tem o paralelo Chama E a gente tem o capo PP Que é esse aqui Sim Mostra aí Mostrando pra vocês Aí Esse é o qual Qual é o paralelo? Paralelo é esse aqui Esse daí Esse aqui já é mais fraco Estou entendendo Esse daqui é o capo PP Esse daqui é o capo PP Esse é o paralelo O paralelo tá de quanto? 21,70 e 13,89 21,70 e 13,89 e 21,70 5 metros A gente tem de 3, de 10, de 15, de 15 Depende da qualidade De todos os gostos Depende Então família WD40 Tá de quanto? WD40 No atacado 28,90 No atacado Importado dos Estados Unidos Aqui, viu? Show de bola É mesmo? É Meu Deus do céu Isso tu tá assim, é? A gente bota pra todo tempo É pra poeira Meu Deus do céu Isso Pra rua Você bota dentro da caixa Você bota num canto Que sobe pra caixa Isso Ela vai subir e perto dela descer Isso aí É o cano A válvula Aqui eu entendo, meu filho Eu sou já A válvula de retenção, gente Pra quem não sabe É um tipo de Pra não reter a água Que tá dentro da tua caixa Antigamente as pessoas faziam ligação de água E não colocavam a válvula de retenção Coloca lá perto do resisto Essa válvula Pra ela não descer pra rua a água É ou não é? Chama, papai Que é sucesso 28,75 No atacado No atacado Sim, disco Disco flap Disco pra lixar Sim Sai a 4,58 cada um Vem quantos aí, Pris? Vem 10 10 Sim A gente faz a 42 Que achado 4,20 4,20 Meu Deus do céu Quebrar tudo aqui Tu cobra a concorrência Arame, arame pra obra Arame pra obra Que é importante Você amarrar sua coluna lá Pra sua casa ficar maravilhosa 12,98 12,1 kg 12,98 Preço pra atacado No príncipe aqui Vem-se embora Serra Serra, Renato Serra Serrinha Serra, jogo de serra Tu tem a Starhats? Não, o Starhats não trabalha Não Qual é a primeira linha aí que tu trabalha? A primeira linha da gente aqui Essa é aço mesmo, tá gente? Essa é aço, é da boa, tá? A gente tem o arco de serra também Quanto? 21,49 21,49 Aço e inox Agora, Renato A turma tá usando muito isso aqui, ó Pra gesso, né? Pra colocar forro Olha, gente Olha aqui, ó Essa aqui é a bucha 10 Bucha 10 Vem com 100 em cada pacote Cada pacote vem com 100 Sim Essa aí é a bucha Oito E a bucha 10 42,60 Com bucha 10 Vem com 100 buchas E 100 parafusos Interrogação Chega pro sucesso? Chega, meu filho, chega Vamos finalizar aqui Deixa eu ver Finalizar aqui Esse, esse, esses cofinho aí Tá de quanto? Hoje a gente tá num período Muito difícil no nosso país Sim Infelizmente É verdade E você vai ter que guardar um dinheirinho Sim E Renatinho Sim Tem uma solução Qual é? Eu vou ter que guardar sua rueda Pra você deixar em todo lugar Aqui, ó Olha, Jeff Se quiser Eu mudo a combinação E eu só fico sabendo É, só tu é Hoje eu quero saber também Pessoal Doze e quarenta e cinco Doze e quarenta e cinco Já vem tudo especificadinho aqui Tem um árvore Como muda o segredo Então, Renato Olha, depois, Renato Vamos fazer um negócio Depois a gente vai marcar um podcast Na hora De empreendedorismo Tu vai falar Vai contar um pouco da tua história Na hora E também tu vai ensinar Tu me empreender O cara quer começar no ramo da ferramenta O cara quer começar com loja de utilidade E a gente vai dar uma dica pro cara Tá pegado? Tá pegado, se Deus quiser Tá pegado? Vou lá, tava aguardando vocês Então, zero oitenta e um nove Oito nove, vinte e um Vinte e dois, zero dois Chama, papai Chama, papai Que é o sucesso Esse é o príncipe das ferramentas Esse bota pra poeira tampar Aqui é assim, ó, família Não para, não Ó Olha aqui, ó É pra poeira tampar, meu filho É caixa em cima de caixa Não para, não, aqui Para, não Olha aí, ó As mercadorias, olha aí, ó Carroceiro vem pegar a mercadoria O povo tá comprando Tem aqui também, ó, família O testado aqui, ó Esse aqui, você quiser comprar Importado Película em atacado Caixinha de som Capa de celular em atacado Cabo de celular Tem também suporte ali pra televisão Tem aqui, ó Carregador Fone JBL Primeira linha Diz aí o preço do fonezinho do JBL Atacado, quarenta e cinco Quarenta e cinco no atacado Película pra atacado Tá de quanto? Um real e oitenta Película Então o cara tem uma renda de lucro aí De quase Quatrocentos por cento É pra poeira tampar Chama teu número aí, guerreiro Pra contato Zero e oitenta e um nove Nove e um trinta e seis Vinte e três e meia quatro Fala com Igor Igor dos Importados Chama que é sucesso Vê-se e bora Aqui, Igor Isso aqui é um suporte Tá de quanto suporte? Dezoito Dezoito Microfone sem fio, Igor Tá aí, ó Capa de luxo, meu filho Valeu, Igor Tamo junto Vê-se e chama Chama, Igor Vai, o carroceiro aí Vai Chama que é sucesso Vai, Nelson Arrocha Bora, meu filho Bora Chama, meu filho Chama, carroceiro Vai, arrocha, meu filho Arrocha Arrocha, papai Então é isso, família A gente vai finalizando o vídeo Deus abençoe a todos Quero agradecer o carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixado o teu like Deus abençoe A todos, família Chama, papai Que é sucesso Então é isso, família A gente tá aqui Mostrando Um pouco E também Aproveitando, família Pra Falar um pouco Dessa situação aqui, ó Que Os ambulantes Eles estão Sendo Impedidos aí De circular aqui na rua Rua E Nimeira Rosal Tá Infelizmente Essa é a realidade Do nosso país Esse aqui É o país Que Eu não quero Um país Onde O trabalhador Ele não tem vez De trabalhar O vagabundo Ele tem vez de roubar Mas o trabalhador Não tem vez Que país é esse? Onde só os políticos Eles luxam Eles podem fazer o que querem E aí o cidadão Não pode trabalhar Então isso tem que acabar Isso só vai acabar Quando o cidadão Ele ter consciência Na hora De votar Na hora De fazer qualquer coisa Então é isso aí Quando o cidadão Ele mudar No campo Daqui da mente As coisas no Brasil Vai começar a mudar Enquanto o cidadão Ficar com a mente Cauterizada Não vai mudar De jeito nenhum Então a gente Família Colocou Um projeto Essa semana Projeto De proteção Aos vendedores ambulantes Da cidade de Caruaru Na Câmara de Vereador Para acabar Com isso aqui Aqui tem a feira da Fundac Aqui eu vou mostrar Para vocês Feira da Fundac O empresário daqui Ele cobra Trinta reais Para o cidadão Trabalhar Enquanto a prefeitura Ele não apoia O cidadão Não apoia Qual é o problema De fazer o crachá Apoiar o cidadão Que está vendendo Vendedor de água Vendedor de churro Vendedor de Não existe isso Família Não existe Não existe Eu não apoio isso Eu não apoio Eu, eu, eu Eu não apoio isso Aí bota uma cancela Com fiscais Impedindo Que o cidadão trabalhe Eu não apoio Quem quiser apoiar Apoie Eu não apoio Eu, eu Eu, Júlio Eu, Júlio Não apoio Um negócio desse Aí me diga Me diga Não é melhor O cidadão Trabalhar Tem um ditado Popular brasileiro Que diz assim O crime não compensa A família Não compensa Mas o trabalho Compensa Trabalho Ele traz dignidade Trabalho Traz alimento Para Para o lar Trabalho Ele dignifica o cidadão Mas infelizmente Aqui na cidade de Caruaru Está tendo esse tipo De problema Aqui E enquanto Enquanto eu estiver respirando Vou mostrar Vou mostrar o que tem de melhor Deixa aí nos comentários O que é que você acha Disso aqui De o cidadão Em vez de ele pegar Cadastrar o cara Cadastrar o cidadão Bota o cidadão Para trabalhar Porque o empresário Não cobra 30 conto O cidadão Trabalhar aqui E por que O político em si Ele não pode fazer isso Pelo cidadão Então família Tem coisa que não entra Na minha cabeça Sabe Dá até revolta O cara termina Esse vídeo Meio que indignado Mas é assim Esse é o Brasil Que eu não quero Está aí Chama Chama é assim Esse é o Brasil Que eu não quero Deixa aí nos comentários O que é que você acha E fica com essas imagens Da feira da Sulanca Fui família Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Que Deus salve o nosso país